Ninguém lhe dá uma pequena Mas vem que tem a minha raiva Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui o seu barbanjo Olha aqui Olha aqui Deixa eu amar Não é de escola Olha aqui Olha aqui Não é de escola Não é de escola finitaria Ela se torna Vinha, somatríe A determina Olha aqui Quarta-feira Quando você deu? Oh! Antes a genteатели